Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, mil vezes gratidão, gratidão por essa minha família de fé. Olá família linda, muito bem-vindo a mais uma previsão diária, voltando ao normal aí, tá minha gente? O pessoal estava reclamando aí, ah Zuri, cadê o signo? E aí eu gravei por etapa, né, nos dias que eu estava viajando e agora voltando à normalidade, tá? Outubro, que chegue outubro aí, já chegou né? Ah é, já chegou outubro, hoje as previsões são para o dia 4 de outubro, segunda-feira, que vocês tenham uma semana maravilinda, abençoada, com realizações, saúde, paz, prosperidade. Vamos que vamos então? Energias predominantes para segunda-feira, Aries. Ariano, Ariano, preste muita atenção à sua inocência com relação a pessoas maldosas nessa segunda-feira. Tudo indica que alguém pode tentar aprontar ou como se fosse assim, uma cilada, mas se aproveitando aí da sua bondade, da sua inocência. Aqui fala de abertura de portas de trabalho e soluções de algumas questões aí que estavam assim, perdurando, difícil de ser solucionado. Então, nessa segunda-feira tem a possibilidade aí de resoluções, viu? Caminhos abertos aí para vocês, movimentações, preste atenção. Você que está com o processo pendente aí, que está se arrastando por algum tempo, possibilidades aí de você ter uma manifestação, tá? No judicial, tá? Seja INSS, trabalhista, né? Alguma coisa relacionada a isso. Vamos lá. Preocupações, espiritualidade fala que é para você manter o controle, amor novo aí para vocês, tá? Para você que está aí conhecendo alguém, está trocando figurinhas, possibilidades da coisa aí esquentar. Então, aqui a gente fala de amor novo, situações novas no campo amoroso chegando aí para você. Com relação à saúde, olha só, aqui está falando de situações relacionadas a estômago e a fígado, ok? Então, as energias não são ruins, mas vamos levar em consideração a situação aí da raposinha que quer aproveitar aí da sua inocência. Se é que vocês me entendem, né? Às vezes você é agido de boa fé e a pessoa realmente aí querendo te passar a perna, tá bom? Vamos agora para touro. Olha só, taurino taurino, momento de você relaxar. Eu sei que vocês têm andado muito preocupados aí com alguma questão que está aí realmente te desgastando, te sobrecarregando. A carta do sol veio aqui para clarificar, ou seja, é tudo temporário, vai passar. As suas preocupações com o financeiro, principalmente. A carta do sol vem trazendo prosperidade, tá? Você que está desempregado, você que está passando por uma situação financeira difícil, possibilidades, sim, né? Da situação melhorar. Aqui está falando também de alguém que se afastou, que pode dar o ar da graça aí, viu? É, pode dar o ar da graça nessa segunda-feira. A carta do rato, ela afiou de novo. A carta do sol, ela afiou. Colheita, colheita financeira e até colheita amorosa, viu? Ah, engraçado aqui, sabe o que que é? É quando ela afia duas cartas na sequência. É como se estivesse aqui confirmando. Então, a espiritualidade está pedindo o quê? Você transmute essa energia de negativismo que você tem andado com ela. Porque aqui está forte. Para que as coisas realmente aconteçam. Porque tem reviravolta, tem virada de jogo aí. Reconciliação, tem. No setor amoroso, que fala de alguém te surpreendendo. Você pode receber uma mensagem assim, ó. Realmente surpresa de um amor aí. Boas notícias com relação à situação amorosa. Pode ser reconciliação, pode ser a pessoa se declarando aí para você. E aí, a coisa vai ficar boa. Bem, bem bacaninha. Vamos agora para... Gêmeos. Geminiano, Geminiano. Eu acho que vocês estão ansiosos aí, esperando a notificação, a notícia. Essa notícia pode ser repelente a alguma coisa relacionada ao trabalho. Ou pode ser você esperando a espiritualidade alguma coisa sobre o seu setor amoroso. Só que, já vou adiantando que com essa energia aí de ansiedade e medo, não vai fluir. Então, dá uma amenizada nisso aí. Perca o medo, né? Posicione-se mais no positivo. Vibre mais. Porque, como eu sempre costumo dizer aqui, você é algo que você vibra o tempo todo. Então, vibra aí em energias melhores, tá? Deixa a espiritualidade trabalhar. Porque do teu jeito não dá certo, viu, Geminiano, Geminiano? Tem notícias aí. E aí vai depender muito se vai ser positivo ou negativo da sua condição. Da sua condição aí de vibração. Alguém tentando interferir na sua vida de forma negativa. Em relacionamentos amorosos. Eu vejo aqui relacionamentos desgastados ou relacionamentos prestes a ter um fim por conta de interferência. Marca a consulta aí, tá? Porque se você está num relacionamento e a pessoa está diferente, ou a pessoa foi embora do nada, tem alguém a trazer essa história que ainda não é do seu conhecimento. Então, eu vou logo avisando. Marca uma consultinha. O telefone está na tela, tá? Ó, um desejo realizado aí nos próximos dias. Carta da cobra, ela afiou de novo. Estou vendo aí, ó. Você que está nessa situação, aonde o relacionamento está por um fio. Tem alguém atrás dessa história, tá? Marca uma consulta aí que dá tempo, sim, da gente reverter esse quadro. E foi muito, muito claro aqui pra mim. Está muito claro mesmo. Vamos agora para câncer. Cânceriano, cânceriana. Aqui a gente está falando de alianças, de amor novo. Aqui a gente está falando de movimentações. Aqui casamento, namoro, noivado, enfim. Algo relacionado a uma situação nova, amorosa, chegando aí pra você também. Essa movimentação está muito intensa. Parece que você vai descobrir que está se apaixonando por alguém. Mas eu não vejo isso de forma negativa, não. Aliás, vejo isso de forma muito positiva, que muitos de vocês vão liberar aí alguma coisa com relação ao passado. Covites para sair, aqui ó. Covites para sair, aqui fala também da possibilidade, né? De compra e venda de imóvel. Fala da possibilidade de mudança de casa. Enfim, está bem bacana essas energias aqui, onde você pode receber um convite. Proposta de trabalho também. Detalhe, ascensão no trabalho. Pode ser que você seja promovido aí ou receba um aumento de salário. Você que já está trabalhando, eu vi ali uma questão de quê? De promoção e tal e tal. Mas em alguns casos aqui, eu vejo alguém tentando interferir no seu trabalho de forma direta. Um colega, alguém aí com inveja, tentando realmente te puxar o tapete. E pode sim haver uma mudança dentro do seu trabalho. Você que está nessa vibe aí no trabalho, que você está percebendo que a coisa não está bacana. Então, eu estou vendo essa interferência. Portas de trabalho aqui, também para você que está desempregado, desempregado. Mudanças aí bem bacanas relacionadas a trabalho. O financeiro melhora. Assim como o amor também está numa vibe bem bacana, viu? Então, vamos vibrar aí nessa linha aí de positividade. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão longe. Irão longe. Vamos lá agora para Leão. Leão, brigas, família. Fofoca. Infelizmente, tá? Fofoca, brigas em família, traições, discussões, disse-me-disse, porque você falou aquilo, porque você falou aquilo. O único jeito é você virar as costas e não dar espaço para esse tipo de situação. Sua saúde requer cuidados, principalmente com relação à sua pressão arterial. Olha isso aqui. Em contrapartida, eu confirmo aqui alianças, reconciliações para alguns, estabilidade amorosa, para aqueles que já têm um relacionamento aí de tempo, possivelmente a possibilidade de casamento, tá? E alguém que estava distante aí, que você tinha um relacionamento e que você sofreu horrores, parece que essa pessoa vai voltar aí, vai chegar devagarinho aí. Viagens. Eita. Olha só. Aqui fala sobre viagens, sobre movimentação, a reconciliação, como eu falei, pode acontecer no campo amoroso. E o engraçado aqui, parece que você vai ser colocado na berlinda, parece que você vai ter que tomar uma atitude relacionada a alguma proposta que vai ser feita. Mas vai ser uma coisa de surpresa. E você vai realmente ter que decidir. Não vai ter muito tempo para você estar fazendo isso. A realidade é essa, tá? No setor financeiro está pedindo para que você economize mais. Porque pode ter aí uma oportunidade de investimento e você está duro, liso, sem nada. E a espiritualidade está falando para que você mantenha aí o equilíbrio nas finanças, para que você tenha a oportunidade de um investimento que vai lhe trazer lucros futuros. Entenderam? Então, vamos economizar mais aí. Então, não dá ruim. Agora vamos para... Eu falei virgem, né? Não, agora virgem. Virginiano, virginiana. É. Vamos lá. As coisas do coração. Tranquiliza seu coração, você que está à busca de uma reconciliação. Porque essa reconciliação vai acontecer e está confirmada. Para você que tem os pés no chão. Para você que não lida com a ansiedade. Para você que não fica lutando aí, em desespero, chorando, acreditando que ah, não vai acontecer uma reconciliação. Não, então essa previsão não é para você. É só para quem acredita. Então, aqui tem reconciliação, tem movimentações, tá? A parte da saúde fala, olha só, do colesterol alto. Das comidas gordurosas. Isso pode prejudicar, tá bom? Tem dinheiro chegando, tá? Notificação. Presta atenção. Você que estava em luta judicial aí, em briga judicial, pode sim ter um resultado. Pelo que eu estou vendo aqui, o dinheiro chega. Mas eu vejo algumas, algumas dificuldades ainda. É como se, a situação aí, por exemplo, é briga judicial, é INSS, é trabalhista, a outra parte, né, pode querer se manifestar e continuar uma briga. Mas aqui a espiritualidade fala que a causa já é sua. trabalho, notificação, dá uma olhadinha na sua caixa de e-mail, fica esperto aí com as ligações. Ó, repetiu aqui as notificações. Tem trabalho para você, por isso que eu estou falando, fica atento à caixa de e-mail, tem desejos realizados, tem, deixa eu ver aqui, com relação à sua situação amorosa, como eu repeti lá em cima, tem reconciliação para os que acreditam, mas aqui me fala que alguém está com muita saudade de você. Vamos lá. Libra. Libriano, Libriana, olha que lindo, hein, caminhos abertos aí para vocês, a carta do cigano fala que os próximos dias serão dias de glória, olha isso aqui, aqui fala caminhos abertos, caminhos abertos para o trabalho, caminhos abertos para o amor. Zuri, o que é caminhos abertos para o amor? Eu estou sem a pessoa que eu gosto do lado, mas aqui é uma possibilidade de ir ao universo, preparar aí, né, uma oportunidade para que vocês tenham uma conversa. Olha que lindo, aqui fala também, de promoções no trabalho, reconhecimento, muitos de vocês aí tendo um reconhecimento. Aqui a energia da galera que estava mal, das pernas, então já vou repetir já de imediato, a energia é assim, você que estava passando por essa dificuldade, aqui fala da energia de feitiço, tá? Mas aqui fala como se você estivesse se empoderando para realmente combater essas energias. Então você que estava passando por dificuldades aí, a energia ela ainda existe, porém eu vejo você aí com muita força, espiritualidade em alta para estar combatendo isso aí, tá? A carta do urso veio de novo, pela segunda vez. Relacionamentos abusivos, pode acontecer de ter um término, tá? E aqui fala de honrarias, ou seja, você sendo honrado, honrada pela espiritualidade, nos relacionamentos abusivos. O que é relacionamento abusivo? Gente, é relacionamento onde há muitas discussões, palavras e às vezes até agressão física, tá? Mas não é necessariamente só agressão física que é um abuso, não. As das palavras, as psicológicas também, elas são, né? Tem um teor aí de malefício para dentro do relacionamento. Enfim, e aqui fala também de um relacionamento aonde você sofreu e me parece que a justiça vai ser feita com relação a essa história. Vamos agora para Scorpion. É Scorpion, bem isso mesmo. Não vou negar, não. Scorpion, cheio de dúvidas. Dúvidas batendo frequentemente aí no seu mental. Dá uma amenizada aí, tá? nos questionamentos, porque isso pode te fazer mal, tá? Você com dúvidas aí referentes a algum assunto pessoal, algum assunto amoroso. Aqui tá falando também de gravidez, tá? É um período forte para gravidez. Mas aqui fala de você estar se questionando muito e isso está te trazendo, né? Um peso. Nossa, aí a gente vai transmutar isso aqui porque isso não faz bem para ninguém. Viagem, gente. use de sabedoria. Eita, Lele. Tem viagens aí que tá pedindo sabedoria porque a resposta vem só que não vem com tanta rapidez. E como vocês, nós, somos do imediatismo, isso realmente pode nos prejudicar, tá? Aqui fala de abertura de porta de trabalho para os desempregados. tem reconciliação também, tá? É. O sol veio clarificando. No final, tudo vai dar certo. Aqui fala de algumas questões, de brigas, de movimentações, de viagens, discussões, mas eu vejo as coisas aí chegando no eixo. ou seja, no denominador comum. Cuidado, tá, gente? Porque é um momento onde você que sofre de depressão ou tem essa tendência de tristeza prolongada e o que pode acontecer? Você desenvolver. Por isso que você tem que fugir daquela primeira energia lá de questionamento, dúvidas, porque daqui a pouco isso te pega e você nem sente. Quando vê, já está numa situaçãozinha bem ruim. Bom, eu já vi energias melhores para a Escórpia, né? Mas o que importa aqui é que o sol veio, clarificou, ou seja, tudo muito... é a curto prazo. Ou seja, essas dúvidas, esses questionamentos vão terminar, vão sanar. Sagita. Sagitariano e Sagitariana. Tem dinheiro, sim. Tem realizações de sonhos, tem compra, tem venda. O que for, né, do teu desejo, desejo do seu coração. Então, a gente está falando aqui de dinheiro, a gente está falando aqui de um dinheiro imediato, ganhos inesperados e a gente está falando de realizações de sonhos depois de uma dificuldade. As vacas estavam magras, mas de repente elas ganham peso aí e você vai usufruir do tempo das vacas gordas. Olha que maravilha. notícias boas, boas chegando aí para você, honrarias, uma energia também de gravidez e de mudança de casa. Para você que tem esse pensamento de mudar de casa, está bem positivo, tá? E tem alguém te espionando. Parece que aquele ser de luz, aquela pessoa está te espionando, tá? Está te monitorando, te rastreando no Facebook, stalkeando. Alguém está observando você. E me parece que é um setor amoroso, tá? Pode ser um rival, uma rival, pode, mas também pode ser aquela pessoa que você tem torcido aí para que volte, né? Que tem vibrado para que volte e a carta do Lírio veio. Uma bênção chegando. É, as energias de vocês estão realmente bem positivas, tirando uma coisinha ou outra, né? Bem bacana. Caprica. Capricorniano, Capricorniano, ah, meu Deus, vou te falar a inveja, né? A inveja mata. Deixa eu te falar uma coisa. Me parece que alguém quer fazer um comentário ou vai fazendo um comentário com relação à sua pessoa. Mas isso só vai servir para te jogar para cima. Olha que bacana aí. Tem notícias boas nos próximos dias. Acredito que a cigana vem falando uma prosperidade que pode ser pessoal e também material. Pode ser no setor amoroso, pode ser no setor profissional e financeiro. A inveja que eu falei, um segredo, gente, ó, se você tem segredos com alguém, cuida, porque esse segredo pode ser exposto. ou você descobrindo alguma coisa relacionada a alguém nos próximos dias, tá? Fim de sacrifício, din-din. Está pedindo para que você se estruture mais, para de gastar à toa. Ah, vi uma promoção ali, eu vou comprar, vi outra no mesmo dia, estou comprando. Está pedindo para você ter cautela. fim das confusões mentais para você que estava aí se martirizando, se culpando. Me parece que a espiritualidade vem com um refrigério aí para muitos de vocês. Isso é interessante, tá? Venda de casa, compra de casa, recebimento de herança. Mas não é por isso que você vai sair gastando desordenadamente, viu? Tem dinheiro, tem dinheiro, mas é aquela história, se você não souber cuidar, ele escorre entre os dedos, não é? Então, vamos tomar cuidadinho aqui. Aquário. Aquariano, aquariano, não. Putz, putz. Olha aqui, aquariano, aquariano. Espiritualidade te mostrando uma verdade. Algo que estava em oculto será revelado e você vai vai conseguir vai conseguir se achar. Tem fim de sofrimento, fim de tortura, fim de angústia, porque você vai descobrir uma verdade. Espiritualidade está levando você ao caminho da verdade. Saúde. Aqui em cima me deu, você que estava com alguma coisa relacionada à saúde que estava te preocupando, tem melhorias aí, tá? Cuidado, põe os ciúmes excessivos nos relacionamentos que começaram agora há pouco. E aí vem o ciúme e pode atrapalhar as cobranças, né? Tem bênção para vocês. Essa bênção pode ser para os desempregados, pode ser que está passando por uma dificuldade financeira, então tem promessa de bênçãos aí. A criança veio de novo, tá? Novos amores aí para vocês, a carta da gravidez também veio, que pode ser sua ou pode ser alguém da família, alguém bem próximo. E o interessante aqui é você, me deu duas situações novas aqui de amor. É como se fossem duas pessoas chegando na tua vida ao mesmo tempo. Uma pode ser do passado e uma pode ser o que você acabou de conhecer. Então tem essa energia dupla aqui de amor. Acho que você vai ter um pouquinho de trabalho aí no amor, viu? É. Mas a espiritualidade está aí, te favorecendo. Meu peixinho querido, peixinho, bênçãos aí para vocês, transformações, mudança de casa, mudança de conceito, mudança de valores. Me parece que você vai saber definir quem é quem, quem é bom, quem é ruim, porque às vezes você convive com alguém, mas você pensa que conhece, você não conhece, aquela pessoa acaba manifestando uma atitude que você pode se surpreender. E a espiritualidade está falando disso, clarificando comportamentos. Essa é a realidade. e eu tenho aqui bênção que pode ser uma bênção para colaborar na sua mudança de vida econômica, financeira, né? E até na pessoal, parece que o ciclo de amizades aí vai mudar. Ó, espiritualidade aqui com você, o novo amor chegando, novo amor chegando com força, tá? Para você que está sozinho, sozinho, se lamentando aí da solidão. eu não vejo o passado aqui tão presente, não, mas eu vejo novas situações que vai te trazer tranquilidade, caminhos abertos para vocês. Nossa, gente, a carta da da cegonha veio falando realmente de mudança radical de vida, vem falando de criança, de gravidez, e vem também mostrando aqui a possibilidade de você conhecer alguém de forma despretensiosa e a amizade se tornar algo mais sério, um relacionamento, viu? Caminhos abertos no trabalho, o financeiro também está bacana. Júlio, estou na dureza danada, tá? Mas como eu vi uma benção lá em cima, para você que está na dureza danada, trata de tomar um banhozinho aí de louro, nove folhas de louro com cinco pauzinhos de canela, ferve tudo, depois do seu banho normal, joga do pescoço para baixo, agradece a prosperidade, a prosperidade chega, essa é uma dica que eu estou dando aqui, imperdível, que já fez muito efeito aqui, eu já tenho até depoimentos por causa dessas dicas que eu acabei de dar, essa dica hoje é para vocês, tá bom? Então, tá legal. Meus amores, muito obrigada por tudo, gratidão, que a verdade prevaleça sempre e que a espiritualidade afaste de nós, as pessoas mentirosas, pessoas de má índole, pessoas com segundas intenções, pessoas maléficas, energias maléficas, tá bom assim? Um beijo para vocês, gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau. Tchau.